Jogar contigo, acabou o papo de jogar? Acabou o papo de jogar, agora falando sério? Acabou o papo de jogar, então. Então, tá embrasado, então. Eu vou falar sabe o que pra tu? Vai pra cama descansar. Vai pra cama descansar, tá na hora. Vai descansar, vai, 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 bora. Dá meu copo aí. Bora, olha que copo é o caralho. Bora descansar, bora, 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 bora. Falei, tá falado. Bora descansar, que ele pique. Que ele pique. Quando ele fica assim, tem que jogar ele na caminha pra ele descansar. Calma, vai me derrubar? Não, hoje. Calma, calma. Passa aí o primeiro tour. Passa aí o primeiro tour. Vai, 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 vai. Vai. Bora. Vai descansar. Bora. Maluco. Vai descansar. Vai, 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 vai. Vai, vai descansar. Dá um fé antes de dormir. Dá um fé. Dá um fé aí, cara. Dá um fé. Olha pra câmera, cara. É isso. Fala fé, rapaziada. Fé, fé. Fala fé, meus seguidores. Fé, 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 meus seguidores. Esse é o pico. Quer manter com a tropa do manteiga?